Agora dá uma olhada nessas imagens. Um frequentador da Praia dos Ingleses fez esse flagrante no domingo. E isso de manhã. Tinha gente na praia caminhando, tinha criança, tinha idosos. Veja lá no fundo que as pessoas correm no momento em que alguém irresponsável faz manobras em alta velocidade e coloca em risco a própria vida também. Dos banhistas nem se fala que estavam na praia e precisaram fugir desse maluco que acelerou com o carro na areia. Proibido. Fez manobras, deu cavalo de pau, acelerou o carro ali na faixa de areia dos ingleses. Dá pra acreditar? Olha, olha, é difícil de acreditar, viu?